Meu nome é Marília, tenho 42 anos, moro em Botucatu, interior de São Paulo. E esse ano, esse ano não, o ano passado, no começo da pandemia, eu herdei do meu pai supermercado. Então sou eu e meu irmão que tomamos conta. Na pandemia ele se afastou e deixou pra gente. Isso foi em março, eu comecei a seguir o Leandro, ele entrava no Facebook toda hora, no Instagram, e eu pensei, nossa, será que essa pessoa sabe o que está falando? Daí demorou ele me convencer, comecei a assistir os cursos deles gratuitos. Assisti o curso, assisti o supermercado milionário, e em dezembro ele me convenceu a entrar no DLM45, onde mudou a realidade do meu mercado. Hoje o supermercado Panda, que é em Botucatu, ele mudou completamente. A gente aumentou o faturamento de dezembro a março em mais de 60%, onde os clientes já observaram a diferença, e está tudo muito novo. Então, assim, o Leandro, vale a pena todo o investimento que a gente faz. O Leandro mudou tudo, porque a gente vê a loja de outra forma, a gente pensa de outra forma, a gente trabalha de outra forma, a equipe está mais enganjada, eu tenho tempo pra minha família, faturamento crescendo, ideias vindo, a loja vai ser outra daqui pra frente, que a gente vai fazer uma reformulação na loja. Então, Leandro, tem o Panda antes do Leandro, e o Panda depois do Leandro.